Bom dia! Explicações não resolvem. Você se pergunta por que tanto sofrimento. Para o sofrimento certamente já ouviu muitas explicações. Deus sabe de todas as coisas. Deus tem o melhor. Não embora isso tudo seja verdade, lembremos que as explicações servem para nos deixar mais aflitos. Vejamos. Você orou e nada aconteceu. Por que nada aconteceu? Então a explicação garante que você não mereceu ter seu pedido atendido. Por quê? E lá vem outras perguntas. A explicação para o sofrimento só tem valor intelectual. Não ajuda em nada quem sofre. Traz culpa. A culpa de não ter merecido a atenção de Deus. A Bíblia não explica o sofrimento, mas mostra o Deus que sofre com os que sofrem. Em outras palavras, quando sofremos, não estamos sozinhos. Nosso companheiro é Deus. Então, em vez de buscar explicações, peça a Deus para lhe dar forças para enfrentar a dificuldade. Ao mesmo tempo, em lugar de achar que não tem mais jeito, continue a pedir a Deus que intervenha. Ele pode fazer isto e talvez faça. Se fizer, cante. Se não fizer, agradeça. Agradeça mesmo que não compreenda. Agradeça-lhe por estar ao seu lado quando o vale se enche de sombras. Acima delas, o sol brilha. Lembro aqui a você, eu sou Israel Belo de Azevedo, o que aprendemos com Hebreus 12. Estou aqui com a minha Bíblia aberta. Vou ler para você a segunda parte do 1 e do 2. Nós lemos, então, o seguinte. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Bom dia para você! Mas lembro que à tarde vou explicar um pouquinho essa expressão aí, autor e consumador da fé. Até lá, se Deus quiser.